Olá meus amigos, acharam que eu ia esquecer de vocês, né pessoal? Jamais 2022 foi um ano de notícias. A gente também vai trazer uma notícia aqui, uma mensagem pra vocês aí que esteve com a gente durante todo o ano, no próximo ano, logicamente. Então pessoal, o que a gente pode desejar, nossos votos aqui do canal Anderson Santos, é que você inspire coisas boas, deseje o bem, pense na felicidade, mentalize seus sonhos e aproveite a hora da virada com um belo sorriso no rosto. Um feliz ano novo para seus amigos, ligue para seus amigos. Ao começar o ano novo, certifique-se que você deixou tudo para trás e tudo aquilo que não vai te levar pra frente, esqueça tudo isso. Abra espaço para as novas coisas em sua vida, deixe somente o que for bom, celebre os amigos, os amores verdadeiros. O feliz ano novo, repleto de vitórias, que os desafios do próximo ano se transformem em oportunidades de crescimento e realizações a todos vocês. Abra o coração para o ano que vai começar, renove sua fé e esperança na vida e nos sonhos. Plante novas sementes para um futuro melhor, cheio de amor e prosperidade. Então, nossos votos aqui do canal Anderson Santos, é que esse ano seja um ano muito feliz a todos vocês. Ame incondicionalmente, viaje pelo mundo, sonhe sem barreiras e vive somente em função daquilo que te faça feliz. São nossos votos aqui. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado por estarem com a gente o ano todo. Um grande abraço a todos vocês. Pessoal, o ano que vem a gente mais forte do que nunca. Valeu, Deus abençoe a vida de cada um. Grande abraço, feliz 2023. Um grande abraço, feliz 2023. Um grande abraço, feliz 2023. Um grande abraço, feliz 2023.